Nem o bebê não fala, ou ele gosta de brincar com rodinha de carro, ou ele faz algum movimento repetido. Será que ele tem autismo? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Olá, meu nome é Bruna Ramos, eu sou consultora de alimentação, consultora de sono, e vem pra mais um vídeo comigo. Hoje a gente fala muito sobre o autismo, né? Que na verdade é o transtorno do espectro autista. E por que espectro? Porque ele tem várias faixas, né gente? Não é só determinados sintomas, então é muito amplo, né? Não é só um negócio que diagnostica o autismo. Então, muitas mães ficam preocupadas, ai, o meu filho não olha no meu olho enquanto está mamando, será que ele tem autismo? Eu recebo muitas perguntas com isso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? De alguns sinais precoces de autismo, mas antes de mais nada, é importante eu falar o que pra você? Lembre-se que um ou dois comportamentos que podem ser comportamentos de autista, não necessariamente diagnosticam autismo. Um bebê, por exemplo, ter atraso de fala, não quer dizer que ele é autista. Atraso de fala tem vários motivos também. Então, por exemplo, tem sintomas que às vezes o autista tem, que outras síndromes ou outras condições de saúde também tem. Então, por exemplo, o atraso de fala pode ser simplesmente um atraso de fala, né? Por pouco estímulo. Pode ser autismo, pode ser um negócio chamado apraxia. Então nós temos várias coisas que podem causar atraso de fala no bebê. Então não se desesperem, tá? Porque simplesmente meu bebê está com atraso de fala e meu Deus, ele tem autismo. Não! Fora que, quanto antes a gente diagnostica o que essa criança tem, melhor porque a gente começa antes as terapias e melhor a condição de vida essa criança vai ter. Então não se desesperem também se vocês receberem algum diagnóstico, tá bom? Não fiquem preocupadas com isso. Tudo a gente vai lidando com aquela situação, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre sinais precoces, tá? Ah, mas antes de ter falado os sinais precoces de autismo, se você está gostando desse vídeo, curte, se inscreve no canal, assina o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu postar, tá bom? Então vamos lá, sinais precoces. Um sinal muito forte em bebês é não reagir a som. Então, por exemplo, dá um som alto, esse bebê não vira o rosto em direção ao som, né? Ou você chama, ele não responde, né? Então ele não interage com os sons. Então, por exemplo, o normal é ouvir um latido de cachorro às vezes na rua, o bebê dá uma olhada assim, né? Ou ouvir uma voz, alguém andando, alguém fazendo algum barulho, é normal ele olhar, né? Então o autista pode não reagir a esses sons. Então, outro sinal é não interagir verbalmente, né? Que é tanta preocupação do atraso de fala. Então, por exemplo, um bebê com 5, 6 meses que não emite sons, né? Porque o bebê no começo ele emite sons, que não emite sons. Ou um bebê que, por exemplo, com 2 anos não fala nada, pode ser um sinal. Mas como eu disse, por exemplo, um atraso de fala, um bebê com 2 anos não falar praticamente nada, podem ser outras coisas também, tá bom? Então, não é uma característica exclusiva, por exemplo, de uma criança que tem o transtorno do espectro autista, tá bom? Não sorrir ou não ter expressões faciais depois dos 2 meses. Então, o que acontece? Até cerca de 1 mês e meio, 2 meses, esse bebê pode dar alguns sorrisos involuntários. Então, não é que ele sorriu porque ele quis sorrir, né? É questão, é musculatura involuntária que faz ele acabar sorrindo um pouquinho. Então, aquele bebê que acabou de mamar e faz assim, é involuntário quando ele é muito bebezinho. Como sempre de 1 mês e meio, 2 meses, esses bebês começam a interagir mais em resposta aos pais. Então, eles percebem que quando eles dão um sorriso, os pais fazem mais gracinha, fazem mais atenção, né? Quando eles fazem expressões faciais, os pais acham engraçadinho. Então, eles começam a fazer isso. Então, eles até começam depois de um tempo a copiar as nossas expressões faciais. Então, a gente faz uma cara assim, o bebê tem que fazer assim também, né? Então, isso é uma evolução. Eles vão aprendendo a imitar e a fazer as expressões faciais. E vão aprendendo a sorrir. Então, o bebê que tá sempre assim, não importa o que você faça, ele tá assim. Ele não tem expressão faciais, ele tá sempre aquela expressão neutra, que você não sabe o que tá se passando na cabeça desse bebê, né? Se ele tá gostando, se ele não tá gostando. Então, por exemplo, um bebê quando ele gosta, ele sorri. Um bebê quando ele não gosta, ele pode fazer cara de choro, né? Aconteceu alguma coisa, por exemplo, ele assustou, ele não gostou, ele faz aquela carinha de choro. Então, o bebê que tá sempre com essa expressão muito neutra, levanta um alerta pra gente. Outra coisa que chama atenção é um bebê que, por exemplo, não gosta de ser tocado, não gosta de dormir no colo, ser ninado. Óbvio, gente, não é assim. O bebê pode não gostar de dormir no colo? Pode, tá? Tem bebês que preferem dormir no bercinho. Por exemplo, bebês prematuros, como ficam, às vezes, no tempo na UTI, eles acabam preferindo, às vezes, dormir melhor no bercinho. E tá tudo bem, tá? Mas os bebês com TEA, que é o transferência de espectro autista, né, o TEA, eles podem não gostar de ficar sendo tocados, de ficar muito no colo, com muito contato, tá? Não são todos, mas isso pode acontecer. Bebês que com oito, nove meses não respondem quando chamados pelo nome, né? Então, com oito, nove meses, já é esperado que quando eu falo, por exemplo, Júlia, ela olhe. Óbvio, se você nunca fala Júlia e você sempre fala Juju ou você sempre fala Minha Querida, não é você falar Júlia e achar que o bebê vai olhar, sendo que você chama ele de Minha Querida, né? Mas, assim, o jeito que você chama o seu bebê, se você chama ele desse jeito e ele não responde, ele não olha, pode ser um sinal. Óbvio, não é sempre, tá, gente? Pode ser que tem gente, às vezes, que, por exemplo, a Júlia está concentrada, montando quebra-cabeça. Eu falo, Júlia, ela não olha a primeira vez. Eu falo, Júlia, ela olha a segunda. Por quê? Porque ele estava focado e concentrado naquilo que ele estava fazendo. Assim como a gente também, quando está concentrado, pode demorar um pouquinho para responder. Então, o que eu falo? Não olhar uma única vez não quer dizer nada, tá, gente? Então, tem que avaliar isso também direitinho. Crianças com TEA tendem a fazer movimentos repetitivos. Então, tendem, por exemplo, a fazer isso aqui quando sentados. Ou tendem a ficar, por exemplo, batendo a mão. Eles tendem a fazer alguns movimentos repetitivos. E isso é uma característica bem forte de TEA. Novamente, só fazer isso e não ter nenhuma outra característica não quer dizer que seu bebê tem TEA. Mas, precisa avaliar e precisa conversar com o pediatra. E usar objetos de forma não usual. Então, por exemplo, tem um carrinho com uma rodinha. O seu bebê fica rodando a rodinha. Ele fica só mexendo na rodinha. Ele não brinca com o carrinho porque o carrinho brinca. E ele foca na rodinha. Isso pode ser um sinal também, tá? Então, não usar aquilo para o negócio que normalmente seria usado. Por exemplo, um brinquedo. Óbvio, quando o bebê está se descobrindo, ele pode usar aquilo para coisas não usuais. Mas ele também vai descobrindo as formas usuais de usar. Entendem a diferença? Então, esses são os sinais que eu estou trazendo aqui. Alguns, tá? Existem outros sinais? Existem, tá? Nem toda criança que tem TEA tem todos os sinais ou tem os mesmos sinais. Isso pode variar de uma criança para outra. Como eu já disse, não é ter um ou dois desses que diagnostica o seu filho com transtorno do espectro autista, tá? E também vai variar muito do grau. Tem autistas que são muito leves. E a gente, às vezes, até tem dificuldade de identificar. Porque é um grau muito leve. E tem graus que são mais graves, né? Que a gente diagnostica muito rápido. Então, assim, dá para ter uma suspeita de um diagnóstico pequeno? Dá, com seis meses, um ano. Normalmente, esse diagnóstico não é batido o martelo antes de dois, três anos, tá? Mas, se tem uma suspeita, já pode iniciar as terapias necessárias para aquela criança desde pequenininho, né? Porque vai ajudar se tiver, né? Não vai fazer mal. E aí, se você está na dúvida, você fala, nossa, meu filho tem algumas características, eu observei algumas coisas e eu estou na dúvida se ele pode ter o transtorno do espectro autista, busque um profissional capacitado para identificar se ele tem a suspeita ou não, né? Então, busque um neuropediatra que entenda disso, que trabalhe com isso. Muito provavelmente, ele vai pedir a avaliação, por exemplo, de uma fonoaudióloga. Pode pedir a avaliação de um fisioterapeuta. Pode pedir a avaliação de uma terapia ocupacional. Então, é necessariamente um grupo de profissionais para cuidar, né? Para identificar e cuidar dessa criança, tá? Então, se você está desconfiando, busque profissionais capacitados, tá? Para te ajudar a levantar se essa suspeita realmente existe. E vocês vão investigar e vocês vão observar, monitorar e começar as terapias necessárias. Ou se não, realmente não tem essas... Não é, né? Tipo, ah, não, tem só um sintoma, não é. Essa criança não tem mais nada que indique. Então, realmente não faz sentido iniciar as terapias, né? Então, busque profissionais. Não fiquem na dúvida, não fiquem esperando. Levantou a suspeita? Busque e avaliem, tá bom? É a melhor coisa que vocês podem fazer. Então, gente, é isso. Não fiquem... Não quero deixar ninguém neurótico observando o filho o tempo todo com medo. Não. Mas é importante que a gente saiba desses sinais de alerta, porque caso a gente identifique algum deles, a gente busque o quanto antes as terapias para poder ajudar o nosso filho, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que ajude, tá? Se você tem alguma mamãe aí que está na dúvida, manda esse vídeo para ela, porque pode, às vezes, ajudar ela a ficar tranquila. Realmente, eu vejo que não. Preciso procurar um profissional para ajudar meu filho, né? E como eu disse, são alguns sinais que eu trouxe aqui. Eu não trouxe todos, tá bom? Então, é isso. Espero realmente que ajude. E até o próximo vídeo.